E bom ano, nós temos aqui nestes debates responsabilidade por não só desejar bom ano aos portugueses e às portuguesas, mas fazer de facto um ano melhor. Uma responsabilidade especial porque estas eleições ocorrem num momento em que as pessoas estavam a tentar recuperar as suas vidas. São umas eleições que a maior parte das pessoas não desejou, que vê como uma intromissão dos políticos na sua vida e o pior que podemos fazer ao país é passar um mês os cidadãos a falarem dos políticos. Devemos antes trazer outra história para estas eleições, uma agenda cidadã a que a política tem que dar resposta. E dar resposta em legislativa significa ter no boletim de voto as várias opções das várias famílias políticas europeias, e António Costa representa uma família política europeia do Partido Socialista Europeu, e nós somos da esquerda verde europeia, que em países por toda a Europa ajudam a fazer a política funcionar, nomeadamente a política no seu campo progressista e ecológico. Nós já sabemos a política que temos, a política do bote abaixo, nós conhecemos-la bem, nós somos por uma política de voto acima e não abaixo. Elevar o país, puxá-lo para cima é uma responsabilidade partilhada e o livro honrará sempre essa resposta.